Fala Techers! Como a maioria de vocês, amigos Techers, já sabem, uma vez por semana eu posto um vídeo aqui no canal para falar de hardware ou então de equipamentos para programadores ou pessoas que gostam de tecnologia. Eu dou dicas do que você comprar, dou dicas de notebooks ou de Chromebooks que você pode usar no seu dia a dia, tanto para estudar quanto ou como para trabalhar. E agora eu estou montando um novo PC, um novo equipamento que vai ser o oficial aqui do canal. Este equipamento vai ser para eu poder editar, gravar e editar os vídeos e também trabalhar, codar, enfim, fazer tudo o que eu preciso aqui no meu dia a dia. Então eu achei legal começar a postar alguns vídeos agora falando deste novo equipamento, dando dicas do que você pode comprar, onde você pode economizar e daí nos próximos TechCasts, nas próximas semanas, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho instalado no meu computador e como você também pode instalar aí no seu. Então, por enquanto, hoje eu quero só mostrar o hardware, mostrar o que eu estou montando, que tipo de PC que eu montei, falar um pouquinho ali, vou te mostrando, enquanto eu estou falando aqui, eu vou te mostrando os equipamentos, o hardware mesmo que eu comprei, a placa de vídeo, o watercooler ou o watercooler, o processador, enfim, tudo isso aonde eu economizei agora para depois fazer um upgrade e também com isso vocês podem ver que é possível sim criar uma máquina aí, montar uma máquina, um PC para você trabalhar e também para você editar e gravar seus vídeos. Então eu acho que vai ser um conteúdo super bacana, hoje eu só vou falar do hardware, mas nos próximos vídeos, nas próximas semanas, eu vou começar a falar dos softwares. Por isso, eu convido você, amigo TechCast, a deixar aí embaixo nos comentários o que você gostaria de ver eu instalando. Vai ter WSL2? Sim, porque o ambiente que eu uso para desenvolvimento é Linux. Então, como eu não quero ter dual boot, como eu não quero ter uma máquina secundária a mais, eu comprei um equipamento bom agora para poder manter ele ali com tudo o que eu preciso. Então eu vou mostrar também como instala o WSL2, que é o Linux dentro do Windows 10 sem máquina virtual. E também vou mostrar ali como você instala o Visual Studio Code, como você configura, como você coloca as principais extensões para trabalhar com ele, além de um monte de outros softwares que eu também uso aqui no TechZoom. Então vai ter conteúdo de OBS, vai ter conteúdo de Twitch, porque eu quero mostrar como que você pode fazer a sua streaming ou como você pode usar um PC igual esse, tanto ali para você trabalhar, quanto para você fazer live code, que eu estou vendo que é uma tendência na Twitch. Então eu acho legal a gente falar sobre isso. Mas vai postando aí dicas do que vocês querem ver eu instalando neste novo PC. Agora chega de papo e vamos ver o que eu montei aqui. O que ainda é um pequeno bebezinho, monstrinho, bebezinho, porque tem muita coisa que eu preciso fazer upgrade no futuro. É o cooler, eu quero colocar o melhor, a placa de vídeo com certeza, quando o dólar baixar eu quero colocar uma melhor. Mas isso tudo eu posso fazer com o tempo, não precisa ser agora. Olha, eu estou com o ar ligado aqui, mas está um calor, porque eu estou debaixo da mesa montando o equipamento, colocando memória, essas coisas estão... Estou meio zoado hoje. Então vocês não liguem muito, amigos Techers. Mas que é legal para caramba montar um computador é. Então, isso aí que vocês estão vendo agora é o meu gabinete novo. Ele é ali com os RGBs, tem LEDzinho, tem pisca-pisca. Parece uma árvore de Natal, mas ele é muito legal. E esse pisca-pisca todo aí dá para desligar. Dentro dele ali, como ele tem uma parte que é um acrílico, lá dentro estão todos os meus hardwares que eu decidi montar. Então eu escolhi criar uma plataforma AMD. Ali, com o Seno MD, eu escolhi uma placa-mãe A320. Coloquei dois pentes de memória de 8GB, 266. Mas no futuro eu quero migrar isso, eu quero fazer um upgrade aí para pelo menos 3.000, a frequência da memória. Eu peguei um Ryzen 5 3600, que é um processador top. É 6-core, é 6-core e mais 12 threads. Então o negocinho é bom. Eu não pretendo jogar neste computador, o meu negócio é mesmo editar vídeos e trabalhar. Mas eu tenho já um processador aí bom. E com essa placa, depois eu posso até pôr um Ryzen 7 aí, sem nenhum problema. É só tirar um e colocar o outro. O cooler, eu escolhi um outer cooler, que é de entrada, de 120 milímetros. Depois eu quero colocar um de 240, mas por enquanto, para o que eu preciso nesse momento, está de bom tamanho. Aí tem uma HD também de 1TB. E um SSD de 240 GB. E como não poderia faltar, tem também aí uma plaquinha de vídeo 1650 de 4 GB. É uma placa de entrada a entrada, assim, uma plaquinha barata. Mas hoje, como o dólar está muito alto, eu escolhi ela. Mas a minha ideia no futuro é pegar uma 2060. Ou, quem sabe, uma outra da AMD, uma RX 5700. Ou qualquer uma dessas que saírem no mercado, desde que o valor compense. Então, eu paguei bem barato nessa 1650. E depois eu quero fazer um upgrade para uma placa melhor. Mas, por enquanto, esse é o computador do TecZoom. Viu só, TecZoom, não é um computador da NASA, mas é um PC que vai me atender muito aqui no canal. Então, eu vou editar vídeo, vou fazer live, vou poder trabalhar, codar, fazer o que eu quiser. E eu espero que nesse final de semana eu pare de ficar tão cansado, porque o negócio ali cansa você ter que configurar e fazer tudo. Mas a parte de software, a parte de ambiente de desenvolvimento, eu vou gravar e vocês vão ver tudo isso aqui no canal do TecZoom. Então, não perde tempo, manda logo aí o seu comentário dizendo o que você gostaria de ver, que eu vou colocar na pauta. E não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. Eu espero que vocês tenham gostado demais deste TecCast e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!